Oi Eu tenho algumas explicações para dar porque que eu desapareci Mas eu tenho bons amigos, você pode ver aqui que eu estou no estúdio do Nando Moura Não é verdade? Obrigado Nando Moura por emprestar o estúdio Mentira, o estúdio é do Carlos Por mais que eu esteja aqui no estúdio do Nando Moura Ele não vai me dar o respaldo jurídico Se não me engano, eu nunca fui processado pelo Nando Moura não Desculpa Nando Moura Tá bom? Esse vídeo é um vídeo de desculpa quando o Nando Moura Então você aí que sofre de depressão, busque ajuda, tá bom? Você está vendo esse vídeo e está deprimido e fala assim Puta mano, busca ajuda cara, você tem que falar com seus amigos Você tem que falar com seus amigos e eles vão compreender e vão te ajudar Bem-vindo de volta PC Valeu Nando Tamo junto Tchau